A Scarlet agora tá enrolando aqui, fazendo a rosquinha aqui do pãozinho. Ela tá enrolando, olha. Gente, olha que prática, que ela já tem prática, já tem experiência. A Scarlet já tem experiência. Tá enrolando aqui, fazendo pãozinho, rosquinha. Fazendo a farinha aqui, olha que prática. A Scarlet faz super rápido, viu, gente? Porque ela já tem experiência. Todo mundo se inscrever no meu canal, Ieda Bittencourt Doria. A Scarlet preparando aqui a rosquinha do pão, pãozinho. Ela tem muita experiência, já está aqui tudo muito pronto, muito rápido, né? Tá muito gostoso aqui. Ieda Bittencourt Doria se inscrever no canal, ok? Muito obrigada.